O que que vende mais? O biscoito porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É claro que a gente não tá aqui pra vender biscoito pra você, até porque biscoito engorda. Mas eu tô aqui, ó, com um dos papas da endocrinologia, doutor Carlos Eduardo Barra Cury. E hoje nós vamos falar a respeito se problemas endócrinos provocam a obesidade ou a obesidade é que provoca os problemas endócrinos. Doutor Carlos, o senhor é um dos grandes nomes da endocrinologia do país. Um dos grandes feitos foi a pesquisa de célula-tronco, né? Todo mundo que ainda não sabe o que você fez, conta aí rapidinho. A Ribeirão Preto é pioneira no mundo no uso de células-tronco em humanos com diabetes, especificamente diabetes tipo 1. É uma das formas comuns de diabetes e a Luciana foi uma das primeiras a falar com a gente sobre isso. Foi mesmo, gente. Olha, eu tenho muito orgulho de ter entrevistado o... Professor Júlio Voltarelli. Exatamente. Quando teve o boom da célula-tronco, coincidentemente, né? A gente tava em busca aí de explicar pras pessoas essa singularidade do ser humano. E aí eu tinha marcado uma entrevista com ele. Um dia antes, estourou em todas as mídias a respeito da célula-tronco. E tem uma passagem muito engraçada minha com ele, porque eu cheguei pra gravar, eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Aí eu cheguei lá, tá? Globo, Record, SBT, todo mundo lá na frente. Mas só quem é que tinha a hora marcada, bem? Eu. Pois o doutor Júlio não me abre a porta. Imagina aquelas mídias nacionais, internacionais, todo mundo esperando pra falar com ele. Ele abre a porta e falou assim, não, não, não. Primeiro aquela mocinha lá, porque ela marcou a hora comigo. Luciana, vem. Você sabe que nessa época veio uma equipe da NHK do Japão, veio o pessoal da Discovery Channel. A gente tem matéria no Le Monde, Financial Times, New York Times e por aí vai. Olha, mas foi uma grande descoberta que tem ajudado e impactado a vida de milhares de pessoas. De muita gente. Muitas pessoas impactadas. Ribeirão Preto botando um tijolinho na parede do conhecimento. Mas a pergunta é, a obesidade provoca problemas endócrinos ou os problemas endócrinos que desencadeiam a obesidade, doutor? Os problemas endócrinos provocarem a obesidade é uma coisa muito, muito rara. A gente vira e mexe e vê alguém falar assim, eu tô acima do peso porque eu tô com problemas de tireoide. O Ronaldo Fenômeno, nosso amigo, falou isso recentemente. Vendeu essa mentira, né? Gente, problemas da tireoide não provocam obesidade. Existe outra também que o pessoal fala, eu tô muito estressado, meu corpo tá produzindo muito cortisol, cortisol engorda. Gente, isso é uma outra falácia. O cortisol é um hormônio que naturalmente oscila com o estresse. É normal que ele oscile pra cima e pra baixo. Então não é causa de obesidade. Pra todo mundo que tá assistindo a gente no seu canal, saibam. A principal causa de obesidade é você ter uma predisposição genética pra aquilo. E você ter um estilo de vida que favoreça. Pois é, tudo que ninguém, Kéo. Porque a gente vive em busca de um culpado. Nem que sejam os genes. Mas a gente sabe que os genes, eles interferem muito pouco, né? Nessa questão realmente da obesidade, né? Mais um meio que a pessoa vive, né? Sim. O boom dos últimos 50 anos foi por mudança genética. A mudança genética demora milhares de anos pra acontecer. E pra gente estar aqui hoje, é importante deixar claro. A gente teve que economizar energia. Senão a gente não tava aqui vivo. Mas o fato é, agora que nós temos o gene da economia, com muita fartura de alimento. A equação não fecha. Eu atendi um paciente hoje de manhã aqui no consultório. Ele bebe duas garrafas de cerveja de 600ml por dia. É. E caminha uma hora. Eu fiz com ele as contas básicas de calorias. E aí a conta... Ele sai perdendo. Não tem como. A conta não fecha, Luciana. Então, os problemas endócrinos provocarem obesidade é uma raridade. Mas a obesidade, então, vai ser determinante por várias alterações endócrinas. Aí sim. O ganho de peso pode trazer alterações metabólicas e endócrinas muito importantes. E muito comuns. Você mesmo falou. O percentual de pessoas acima do peso ou obeso é mais comum do que as pessoas com peso normal. Normal, é. Diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol e triglicérides alterados, apneia do sono, gordura no fígado, infertilidade. Homens com excesso de peso costumam ter testosterona baixa. E mulheres, testosterona alta. Uma doença que é muito comum que se chama ovário policístico. Mulher com pelos em excesso, acne, obesidade. E o homem, engraçado, com testosterona baixa. Tudo isso simplesmente por causa do excesso de peso. O profissional que fez medicina para ser dermatologista tem que saber da obesidade. O ginecologista tem que saber de obesidade. O gastroenterologista, o clínico geral, o cardiologista. É uma epidemia, né, doutor Cássio? Eu não sei se os sistemas de saúde vão ter condição de tratar isso ou não. Principalmente as consequências. Recentemente eu escrevi na minha coluna da Abril, do editor Abril, que as doenças crônicas, especialmente obesidade e diabetes, vão quebrar o Brasil. Porque vai gerando uma demanda de medicamentos, cirurgias, acompanhantes e por aí vai. E a nossa expectativa de vida só aumentando. Uma coisa que ninguém fala, aumenta a expectativa de vida. Mas recentemente saiu uma pesquisa muito bacana. Aumentou o número de anos vividos doente. E aí é ruim, gente. Porque tudo que a gente quer é viver mais, mais bem. Com longevidade. A gente não quer sobreviver. A gente quer viver. O estilo de vida é importante você comer bem e decidir o melhor os alimentos. A notícia boa, Luciana, é que tá vindo uma gama de arsenal terapêutico. Sabia que hoje existe uma cirurgia bariátrica que se faz por endoscopia? Olha que beleza, não. Não é que... não é... eu não tô falando de vídeo. Você faz os furinhos. Você faz por endoscopia. É como se fosse aquele exame de endoscopia. Você faz uma mudança no estômago só com endoscopia. Medicamentos injetáveis, orais. Esse ano nós temos no Brasil... Aprovados, todos regulamentados, sem causar aqueles efeitos poucos na pessoa, né? Nós temos fora a cirurgia bariátrica clássica. Sim. Mas esse ano é um ano de lançamento. Só esse ano nós temos o lançamento de um produto pra compulsão alimentar. Nós temos mais um lançamento pra obesidade no Brasil. E medicamentos para diabetes que reduzem peso também. Porém, nada disso funciona se a gente não fizer o nosso dever de casa. É. Se a gente não fizer atividade física regular. Se a gente não tiver uma alimentação balanceada. Não adianta. Não tem milagre. Principalmente mudar a sua forma de pensar e se relacionar com o alimento. Se você não mudar a mentalidade e você não se exercitar para isso. Não é só atividade física e o programa alimentar, né? Tem que virar a chavinha do seu cérebro pra você pensar diferente, criar novos hábitos. Consequentemente aí vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Por quê? Porque a gente tá aqui através dessa entrevista levando pra você que a obesidade realmente é o mal do século. É um problema, é grave, é uma epidemia mundial. Existem alternativas corretas, coerentes que você bem direcionar. Consequentemente aí vai poder ter uma vida melhor, com mais qualidade e viver por mais tempo. Não é sobreviver, né? É viver. É viver. É isso aí, gente. Gostou? Então compartilha essa entrevista. Leve esse recado aí pros seus entes queridos. Se você conhece alguém que tá sofrendo aí com mal de diabetes, com excesso de peso e obesidade. Encaminha esse vídeo aí pra pessoal compartilhar. Curta a nossa página. Se inscreva no nosso canal. E aciona aí o sininho. Porque toda vez que tiver uma boa notícia, você será o primeiro a receber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho